Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo. Deixe o seu joinha, comente, compartilhe. Vamos juntos ficar por dentro das principais raças bovinas para produção de leite e corte. E se você chegou agora por aqui, se inscreva e ative o sino de notificações. E receba vídeos novos publicados aqui no canal, atendendo ao pedido do inscrito Pedro Turquia. Feriado FIV JGVA, nasceu no dia 31 de outubro de 2010, registro. JGVA 176 Pai Radar dos Poções Registro A 7368 Mãe Insistência TE Bom Jardim da Serra Registro BJAS 1111 Feriado Era de criação e propriedade do José Geraldo Vaz de Almeida Fazenda Belo Horizonte Município de Amargosa, Estado da Bahia Touro que teve sêmen coletado pela CRV Lagoa Que tinha pelagem clara, muito bem aceita por criadores de girolando Bons aprumos Ótima estrutura e comprimento corporal Excelente abertura entre peito Boa capacidade digestiva e respiratória Boa caracterização racial Pescoço lançado e forte Copim volumoso Linha de dorso lombo plana Com garupa nivelada ao dorso Costelas bem arqueadas e espaçadas Aparelho reprodutivo Comprido E pesou 766 quilos Aos 6 anos e 10 meses Pedigree altamente leiteiro Composto por animais consagrados das fazendas Campo Alegre, Poções, Silvânia e Bom Jardim da Serra O seu pai radar dos poções É Touro provado positivo para leite e corte Com alta confiabilidade Além de imprimir ótima caracterização racial Sua mãe insistência Foi campeã recordista vaca jovem na Fenagro em 2011 Com produção diária de 50 quilos e 19 gramas de leite Em Salvador, Bahia E teve lactação máxima ferida de 14.607 quilos de leite Em 365 dias Feriado imprime muito leite e ótimos ubres às suas filhas Excelente opção para produção de Girolando de Pelagem Moura Em raça pura é aberto em linhagem Jaguar, Modelo, Meteoro, Vaidoso, Supra Sumo, Jogral, entre outros Feriado é Touro provado pela Embrapa em conjunto com a BC Gil Está com habilidade prevista de produção leiteira O PTA de 539 quilos e 88% de confiabilidade Com avaliações baseadas em 20 filhas em 13 rebanhos Na ABCZ o seu PTA está em 556 quilos e 76% de confiabilidade A avaliação para corte tem índice ABCZ de 14,54% Sendo o DECA 1 que indica estar entre os 10% melhores avaliados Com melhor destaque no desempenho de crescimento e reprodução das suas filhas É genotipado A2A2 para beta-caseína AA para k-caseína BB para beta-lactoglobulina Que são os códigos das proteínas do leite Que nesse caso indica redução significativa de alergias E melhor digestão no organismo Menor rendimento na produção de derivados do leite E maior rendimento nos derivados do soro do leite Características do leite que pode imprimir as suas filhas Forte abraço a todos os inscritos aqui do canal Fiquem com Deus e até o próximo vídeo